E aí, aqui quem falou faz o vídeo e estou trazendo para vocês um vídeo de Heroes of the Storm Ou melhor, Hot Mas esse é o Hot 2.0 Ele está atualizado, um monte de coisa mudou, muito personagem chegou no jogo E mudou bastante coisa dessa obra de arte, na minha opinião Eu não compartilho a mesma opinião de muitas pessoas que acham que esse jogo é ruim devido à jogabilidade e outros fatores Eu acho esse jogo incrível Porque, imagina, você é um jogador de jogos da Blizzard Eu tenho todos os jogos da Blizzard, todos Eu sou fanático, cara, pela minha vida Eu acho muito bom o jogo Eu só não completei a trilogia Warcraft, nem Starcraft 1 e Diablo 1 e 2 Os jogos que é mais do meu tempo, são mais atuais, ou Starcraft, Diablo 3, Starcraft 2 Mas, tudo eu joguei, tudo tenho Eu tenho até o Overwatch É, eu não sei porque, mas eu tenho o Overwatch Então, cara, eu adoro os Blizzard com essa história Aí, do nada, me vem um essa Um MOBA, na época eu jogava Dota, LoL, Smite Aí você me vem com um MOBA com personagens da Blizzard Mano, você quer me fazer chorar, né? E foi isso que aconteceu Sinceramente, esse MOBA daqui é espetacular Porque, além de ter os personagens da Blizzard Tem os aspectos, os aspectos de mapa, tudo Relacionado aos outros jogos É um super crossover Além do personagem que você tá jogando Saber que isso é um crossover Ele, tipo, quando você morre O Reynold, por exemplo, que é esse personagem que eu vou jogar Ele fala Nunca vou me acostumar com isso Ou seja, ele nunca vai se acostumar de morrer e reviver Então, esse jogo é sensacional, na minha opinião Na beta eu cheguei em level máximo Mas agora mudou um monte de coisa E eu quero ver como tá o jogo Eu achei legal uma coisa que agora você upa de level Conforme você upa o level do seu personagem Então, é isso que eu quero trazer a vocês Essa série vai ser focada em tentar pegar o level máximo Em todos os personagens do Heroes of the Storm E, consequentemente, pegar o level alto Então, gente, bora lá Vamos ver no que vai dar Eu tentei fazer outros vídeos de Hot Só que um não gravou O outro ficou com o áudio ruim E o outro tava no meio da partida Quando foi desconectado por nada O jogo não crashou Nem a internet caiu Só saiu da partida Eu não entendi aquilo, mas tudo bem Mas agora vamos lá Vai dar certo Eu configurei o áudio Tá tudo certo Vamos lá Vamos pra partida Eu vou começar essa série com o Reynold Que é um grande personagem de StarCraft Eu adoro ele E eu vou fazer meus builds doidos Então, não reclamo, por favor É meus builds Você é doidão Isso é uma loucura Eu sei que esse MOBA não é tão conhecido Mas com o 2.0 Tô vendo que tá buscando partida rápida Tá achando gente bem rápido Então, vou começar aqui com essa passiva daqui Atirador Experiente Que quando eu completar a missão Agora tem lista de missão Quando eu completar Vai me dar essa habilidade aqui Que proporciona 40% de velocidade de ataque E isso vai ser extremamente bom Mas o que a gente tem que fazer Pra completar a missão Matar tropas inimigas Então eu vou tentar matar o máximo possível Mesmo eu sendo especialista Que é a melhor classe para matar tropas Então vamos lá Eu acho muito bonito esse jogo O problema é que ele é meio pesado, sabe? Então PC's de baixa potência Não vai rodar, hein? Sai pra lá Tá ficando no taunt Fica puxando, pô Olha Já conseguiu primeiro? Não consegui nada Matou a tropa? Ah, mano Eu vou ter que farmar Como se fosse outro MOBA, cara O farm sempre foi ruim, farm Sempre foi horrível Não vamos poucair ela muito, não Agora sim Vou bater mesmo que ela esteja com o escudo Quero ver Quero ver se eu tiro algum dano, né? Acerta Matar o Minho aqui Aí, agora eu ganhei os carros Ai, meu Deus Eu não conheço os personagens, né? Eu não conheço os personagens de outros jogos Porque se não me engano é Dorfrap Deixa eu ver É, o Samuro Os personagens eu não conheço, eu dou Warcraft Eu só joguei Warcraft Eu ainda vou jogar Warcraft Mas eu sei que Warcraft é muito bom e extremamente viciante Eu acho que vocês vão ver Infelizmente a gente perdeu um Mas dá pra recuperar Vamos lá Vamos ver se a gente consegue jogar As três últimas partidas Mesmo que eu já grava Eu ganhei a gente Então Eu tô um ano sem jogar, né? Vamos na queda Porque enquanto eu jogava Eu achava esse jogo meio fácil Porque Não tem farm Não tem item A única coisa que importa é Team play Então Era uma maravilha, né? Considerando que tem muita pessoa ruim Muita pessoa filha da mãe, na verdade Mas A comunidade da Brinja Já é bem melhor do que a dos outros modos O moda não A gente tá linda Melhor do que a dos outros jogos A necessidade ajuda Ele Finalmente Os altários estão prontos Capturem os heróis E sejam rápidos Tem um tempo Vou matar aqui Meu Deus Pronto Eu esqueci o nome Ai meu Deus Eu ia mover Agora não tem jeito Não tem volta Eita Tem certeza Ali Vamos lá Eu não vou arriscar não Vamos voltar pra base Quatro stacks Meu Deus Tá vendo que não consigo Epa O que que tava pingando Não sei pra que eu ping Não entendi muito Pode montar Então Vamos montar aqui no lobinho Uma coisa que eu gostei Que agora Os itens estão bem mais acessíveis Então Se você queria antes montar Aqui Agora você pode ter Porque tá em formato de baú Quando se open level Você ganha baú Eu ganho muito paú Não sei por que Mas acho que eu tô jogando No meu poder Aí Eu ganho bastante paú Abro bastante coisa E ganho muita coisa legal Começa a skin do Rayno Que vocês estão vendo Fazendo o Ray Que é Show para o Ash E Rayno é onde Os meus personagens favoritos De top left Sinceramente Se tem um cara estiloso Ao mesmo tempo Bem dez Bem dez É o Rayno Cara Porcaria Vamos levar Que ela é Certo Contendo Epa Tomar cuidado A gente tem que levar as torres Porque nesse modo A torre importa Infelizmente A gente começou perdendo Por causa de captura de torre Esse mapa não né Esse mapa Mas vamos lá O legal do Hotch Também é que Ele não tem só um mapa Como LOL Principalmente Dota Ele tem vários e vários É uma É uma É uma É uma É uma O mapa Tem muitos desses Diversitais E os vários E você Porque você causa dano Vamos causar um dano Vamos tentar matar a Joelma Epa! Aí eu sei gostei Agora quando tem só um atone É bem mais fácil Nunca eu tô dando a Joelma O Joelma Tem gente vindo aqui? Ou pra pegar o altar Ah não, pra pegar o altar agora não Vou pegar o altar Pra ficar que nem eles Tá empatado o Joelma agora Vamos ver se a gente consegue alterar Ah, pegar o altar Sério, há muito tempo sem jogar É um ano que eu tô sem jogar A última partida foi há um ano atrás Quando eu tava sem placa de De Aí ficou Ficou uma doideira Jogar esse jogo daqui pesado Sem placa que eu tô muito boa Eita Esse cara tá mandando muito dinheiro É doido cara É que parece um monte de Plano Eu tô com muita coisa Vou botar em tudo Enquanto é visto E pode me spawnar pro Grano O Grano O Plano é uma doideira Tá certo? É Hum Epa Entendi Ai meu Deus Corre, corre meu filho Corre meu filho Tu logo certo Ae, leva dano Ae, leva dano Ae, leva dano Bebeu uma Uma poção aqui Que tá malta Eu não sei se o nome de saltar Eu esqueci Hum Tomei Ae, leva dano Ai meu Deus Não leva dano Ai meu Deus Cara, você vai levar muito tempo Ata aeroplone Caramba, ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Teve o que vai levar Caramba, ele é muito bom 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 Aí ó É O som disso Cara, o que vai tocar no mundo É What the fuck What are you doing, Reino? Sério, eu não sei o que estou fazendo É realmente ok É que eu não sei o que aconteceu bem lá. Eu não entendo muito as notas mecânicas de FH. Isso é um Shulk? Tá na outra partida? É. É que o skin também não conseguiu conhecer. Esse salmão ali. E meu Deus, cara. Eu não entendo muito o que eu lembro da igreja. Só sei que tem esses planos. Mas a gente tenta, né? Pelo menos estou fazendo meu papel com as andando. Quase a Lunária passa as minhas. Quase lá. Vou chegar por trás aqui. O que? É pra cá. Eu não sei o que aconteceu. Vamos causar Bonshu. Ah, matou a Krona, viu? Se não pudesse isso. Não vou conseguir. Conseguir. Foi ele. Certo. É só capturar agora. Qualquer coisa está feito. Tá certo, né? Se não foi ele não. Porra, por que você cai aqui? Deixa-me. Porra, ele está capturando. Tá na hora de virar um. Ah, mas eu ajudo aqui. Não tem como na base. Isso, meu Deus. Vai. 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 Eu vou morrer? Eu não entendo a habilidade do chum. Vem cá, botar. E é ele. É, mano? O que aconteceu? É dano por segundo? Ah, é veneno. Porra, cara. Que fácil, hein? Morra! O bote caindo aqui? Mas vamos ver se ele vai ajudar. Ai ai. Aff cara, eu não sei, eu não sei como isso funciona. Para! Pode me enfocar. Meu deus, não sei se eu tenho uma ou não. Fazer dano é gerado. Tá na hora de virar. Ah não, bati na ponte não. Com ele não. Sabe que ele... É um jogante também. Por que ele já... Na boca saiu. Ai meu deus. Vou ali me curar rapidinho e já volto. Ai ai. Tá tensa em. Espartame, cara. Ai ai. Tá tensa em. Tem uma que eu voltei na mesa de partida. E eu preciso ganhar. Mas ainda tem chance, hein. Pode ficar desistindo. Tá de caminho não. Vamos lá. É. Vamos capturar o ataque. Muita monte de porrada. Não é o outro. Não sei se eu vou capturar o ataque. Ah, capturar minha vida é muito fácil. O Kael. Não é o outro. Não é o outro. Não é o outro. Não é o outro. Ai, agora só. Não é o outro. Não é o outro. Não é o outro. Não é o outro. Não tem mais o que fazer aqui. Ahn. Ahn. Esse daqui que eu gosto. Eu gosto desse daqui. Apesar desse ser muito bom. Gosto dele por causa do stun. Isso daqui vai causar dano. Vai causar mais dano. Quando penetra. Mais... E aumentar a largura da... Do que? Mas eu gosto dele aí. Gerson. Ele faz legal. Esse daqui vai dar stun. E quando você empurra o cara. Fica meio difícil você dar outro ataque básico, né. E quando dá stun. Você já aproveita e vai... E já vai. E dá tempo de se chegar, meu cara. Vamos levar o acampamento. Vai ser uma boa. E o arco do que? Meu Deus. Te levando o equipamento. Porque é piso. Epa. Qual o nome dela? Sempre esqueço. Ahn. Crota. É crota. É crota. É um... É um... É um... É um... É um... É um... Nossa torta. Suca. É um... É um... É um... É um... É um... Não vai precisar pra nada. É um... É um... Certo. Certo. Não ta atrapalhado pelo menos. Pelo menos eu to conseguindo formar. Não vou recargar pra mim. É. 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 Isso não é bem conseguir formar. É. Dezinho. É. 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 Eu não gosto agora? Eu não gosto agora? Tem alguma otata pra procurar? Eu não gosto. Ei! Eu não gosto. Não dá pra atacar ainda. Esse mapa aqui também é novo, eu não conheço. Eu não sei se ele é novo, né? Porque eu tô um ano sem jogar. Mas vamos ver o que jogar. Ah, Great Idiot. Eu não sei se os caras gringam. Porque a maioria dos caras que jogaram agora. Eita! Ai, meu Deus. Eu não sei. É. Não tem jeito. Ah, é. Eu acho que fiz parte também. Uma das nossas armas foi tomada. Uma das armas foi destruída. Uma das armas foi destruída. Tomamos ou matou? Tá bom lá, meu Deus. Caralho, meu Deus. Agora vai ser difícil, realmente. Vai ser difícil virar. Estão... Estão... O dobro... Do HP do HP do HP. Se bem que estão... É. Ah, você tem. Pode matar tudo. Não tem nada. Tem tanta espacato aqui. Você vai ajudar bastante. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Esse é o arco. É só pra ele. Que não se nos queira, eu acho porque... Ele vai furar seus olhos... Ele vai. Isto ele vai. vamos lá o que quer dizer? é a venda do seu limite não sei não sei não sei a gente é isso não sei Aperta! Aperta! Vou dar o Kat! Vou lá capturar o outro! Eu vou dar um instante! Eu vou demorar um pouco! Espero que ele consiga! Vamos ajudar aqui o Sondy! Se não me adoram, eu vou botar! Eu vou botar o meu coxote! Eu vou botar o meu poder! 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 Pois é, pois eu vou botar o meu comas! Eu vou botar o meu poder! De novo eu vou botar o meu poder! Eu vou botar aqui! Eu vou botar aqui ouvido! Eu vou botar aqui! Vai botar aqui! Vamos lá! Você não conseguiu! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, eu tô ganhando Ai ai, não dá Ô Gorda, tu sabe que eu não caio Certo, deixa eu montar aqui Aqui do meu lobino Vamos lá pro top, depender O samurai O samurai O samurai É livre Cara, fica vizinho Ah, é o doido Ai, droga Eu quero vizinho, vou usar esse desculpa Samurai O samurai O Krono Krono Krono, meu deus, eu consegui o mano girar nesse bicho Vamos ter que descer lá pro bot Por causa do altar Bora, lobino Bora, lobino Certo 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 Cê já jogou Esse daqui é mais doido Ah O pessoal não veio comigo, né Decidiu que eu era pro lado A gente tava na direção certa Agora nem tá empatado Só porque Eles desativando e saltando Vai ficar muito mais difícil Agora A gente tá pegando É pra... É, deu ruim Deu ruim Já, já lançou, pô Nem conseguiu Certo, agora a gente vai Ver o que dá pra fazer, né Certo, depois de ver os comentários Os Sondes aqui Em relação a mim E na hora lá Vai ficar perdendo Os heróis do Senhor Pus Corpus tomaram uma boa A gente vai ter que me restaurar Os Sondes, porque eu conheci ele mesmo O cara não tá... Não tá ajudando Não tá ajudando Não tá ficando mais TF Não tem um parque Deixa eu levar aqui Não tem um tiro Vou descer... Vou lá pra baixo Certo... Deixa eu ver o que dá pra fazer Aqui Eu vou pensar no tiro O que dá pra fazer O que dá pra fazer Mais um altar Mais uma batalha Caramba Tomei a porta Caramba Tomei a porta Caramba Vocês pegaram o altar Agora que eu vou Tomei uma batalha Tomei uma batalha Tomei uma batalha Tomei uma batalha Tomei um altar Vamos descerir um dolo Agora passeio Do meu jeito isto agora Meu Deus Ah perdemos Ai que droga Então gente É assim que a gente começa a série Perdemos Mas vai melhorar, né? Porque eu já assisti a partida que eu não consigo gravar Eu ganhei E nessa eu perco, né? Certo, gente, obrigado por assistir o vídeo até aqui Se você assistiu, é claro que é difícil Deixa o like se você gostou do vídeo E se inscreve no canal para acompanhar os próximos lançamentos Eu vou ficando por aqui Valeu, falou e fui!